Fala rapaziada que acompanha o Salve Drill, estamos aqui com um furo de informação, uma bomba do canal, a gente teve acesso de forma exclusiva, primeira mão total, a nova plataforma de fiel Torcedor do Corinthians, vamos trazer algumas informações exclusivas para você aqui, desse site que já está no ar, mas ainda não parece finalizar, ainda está em fase de testes, mas o Salve Drill já está lá dentro e vai trazer tudo para você aqui sobre o novo sócio Torcedor do Corinthians, então mano, deixa o like, se inscreve no canal e bora que bora. Depois de muita espera, o novo site de ingressos do Corinthians está no ar, você aí talvez não tenha percebido ainda, porque o endereço mudou, mas o novo site do Corinthians já está no ar, já está de cara nova, está aí o site ingressos Corinthians, já vinculado com a plataforma do fiel Torcedor, tudo bonitinho, um site bonito, até o momento a gente não sabe se é funcional, a gente não sabe se vai cair no dia do ingresso, se não vai, mas em primeira mão, é um site bonito, está na tela aí para você, e já tem várias informações sobre os planos de fiel Torcedor que estão sendo guardadas, sete chaves pelo Corinthians, é uma promessa dessa gestão, renovação e transparência com o Colagross, principalmente, renovar completamente esse plano de fiel Torcedor e temos aí algumas pequenas mudanças que vamos trazer para você no decorrer do vídeo. A principal novidade, sem dúvida alguma, é o novo plano fiel digital, então o Corinthians vinha falando muito sobre isso, de beneficiar torcedores que moram fora de São Paulo, que não vão ao estádio, mas querem ser fiel torcedor, querem alguma vantagem por apoiar o Corinthians e lançaram esse fiel digital a R$14,90 por mês. Na descrição dos benefícios desse plano de R$14,90 por mês, o torcedor tem direito a o seguinte, está na tela para você aí, conteúdo exclusivo, clube de vantagens, sorteios, raspadinhos, resgates exclusivos e quizzes exclusivos, Então, já é um sinal aí que a inclusão Universo SCP e fiel torcedor vai ser feita, né, esses quizzes já acontecem lá, mas vão ter quizzes exclusivos para quem assinar esse plano fiel torcedor, é basicamente uma versão prime do Universo SCP, com conteúdo exclusivo, sorteio e esse clube de vantagens que eu imagino seja talvez a grande novidade aí para todos os planos, né, todos os planos que a gente vai trazer aqui, tem acesso a esse clube de vantagens, um clube de vantagens que deve ser, a gente não tem informações precisas, uma série de promoções de desconto com os parceiros, né. E já adianto aqui, são muitos parceiros, tá, vou estar colocando na tela para você ir vendo aí uma das empresas parceiras que o Corinthians anunciou no site, tem Sinépolis, Domino's Pizzaria, tem Fisk, tem Dell, tem Extra, tem a própria Amazon, Panvel, Magalu, tem Renner, tem Lenovo, tem Frango Assado, Golcase, Pets, Marisa, Polishop, Netshoes, tem todo tipo de empresa aí nesse clube de vantagens que eu imagino que tenhamos aí desconto para os sócios torcedores do fiel digital e de todos os outros, né, todos os outros estão inclusos, mas essa galera que paga o fiel digital por não ir ao estádio e só para apoiar o Corinthians ter alguma vantagem, imagino que vai poder se aproveitar desse leque gigantesco de parceiros do Corinthians para ter alguma contrapartida desse R$14,90 por mês que vai pagar. Uma das parceiras que eu falei aqui é a Amazon e vale destacar também, né, que o novo site, o novo sistema de fiel torcedor do Corinthians agora é gerido pela Amazon, né, saiu a IBM, entrou a Amazon, lá no cabeçalho, lá no rodapé do site, já tem lá certinho, a AWS já é um site totalmente comandado pela Amazon. Passando um pouco pelos outros planos, não muda muito ali, os nomes são os mesmos, temos aí outros dois planos que passaram por um aumento, né, o Minha Vida passou de R$17,50 por mês para R$35,00, então basicamente duplicou o preço aí do plano Minha Vida, o plano mais barato de sócio torcedor no antigo site, né, a gente colocou aqui o antes e depois para vocês, então foi para R$35,00, imagino que isso vai dar uma dor de cabeça, mas os benefícios parecem ter aumentado consideravelmente, né. E aí um asterisco que você vai anotar aqui, né, aumentou o valor, mas não tem mais valor extra para colocar dependente, você tem direito a três dependentes com R$35,00 por mês, o outro você tinha que pagar uma taxa por dependente, então isso aí melhor, acaba balanceando um pouco as coisas. Outro setor que aumentou um pouquinho foi o Minha História, passou de R$42,50 para R$60,00, então outro plano que aumenta um pouquinho aí nesse novo desenho de sócio torcedor do Corinthians, então se você era do Minha História, mensalmente esse vai passar a pagar R$60,00, né. Lembrando que o site dá a opção de pagar anual agora, né, o site já está dando essa opção de pagar anual, esse novo site do Corinthians, como eu falei, ainda não me parece oficial, não parece 100% pronto, mas está bem desenvolvido, está bem desenhado, me parece bem perto ali do que se espera o ideal para lançar o site, né, inclusive, muito estranho ele estar público aí, mas a gente está de olho em tudo, né, no Salve Drill aqui, então, mano, deixa o like pelas informações, vamos seguir que tem mais coisa. Temos agora o plano Meu Amor também, R$300,00 por mês, o plano Meu Amor é um aumento grande, né, tem um plano de R$60,00, o próximo plano já é de R$300,00, mas as vantagens aí são um pouco maiores e tem também muitos setores disponíveis, né, tem setores disponíveis e tem o fator prioridade, você ganha sempre prioridade nível 1 na compra de ingressos, então você paga R$300,00 por mês para ter essa prioridade, não é como o plano Minha Cadeira, né, que eu coloquei aqui, o plano Minha Cadeira foi de R$520,00, manteve R$520,00, que você tem o seu lugar garantido, mas você ganha prioridade nível 1, né. Outra vantagem desses R$300,00 do Meu Amor são os pontos, né, assim como Minha Cadeira, ele rende 2 pontos, 2 pontos por ingresso, ao contrário do Minha Vida, que é o mais barato, você rende 1.1 ponto e o Minha História rende 1.5 pontos aí, está tudo na tela para vocês desenhadinho, então tem uma diferença bem grande, né, 1.1 pontos para o mais barato, plano mais barato e 2 pontos para esse plano mais caro, então quem compra ingresso mais caro, geralmente vai ter uma preferência maior aí, na hora de comprar ingresso de grandes jogos, é claro que tem uma diferença de setor, né, então Meu Amor, pega setores diferentes do Minha Vida, então eles não competem necessariamente pelo mesmo ingresso, mas a diferença de pontos aí é bem clara, bem grande, então se você paga R$300,00 por mês, você vai pontuar de um jeito, se você paga R$30,00 por mês, você vai pontuar de outro. Uma das facilidades finais aí que dá para a gente tirar dessa primeira visita ao novo site do Corinthians, informações exclusivas aqui do Salve Drill, também é a facilidade de QR Code direto no aplicativo, né, então você vai comprar o seu ingresso, vai pingar direto ali no seu aplicativo o ingresso QR Code para você chegar na arena e entrar com mais facilidade. O login vai passar a ser um só para o Universo SCCP, Fiel Torcedor, tudo com, né, um grande conglomerado ali, tudo, uma unidade, você entra num e no outro com o mesmo login e senha, então vai ficar um universo bem, de fato, o Universo SCCP bem entrelaçado aí, você pontua no Responde Quiz e vai somando pontos para o Fiel Torcedor e tudo mais, esse conjunto de ações é o que o Corinthians prometia e deve entregar aí, não temos a previsão ainda, mas esperamos que nesse ano ainda de 2023. Para fechar então para vocês aqui, estou colocando uma tabela com basicamente cada benefício de cada plano aí, você pode pausar e ver direitinho, ver melhor, todos aí tem 10% de desconto na loja Poderoso de Mão, tirando o Fiel Digital, todos também ganham um turno memorial, uma visita no clube social, os sorteios, raspadinhas, esse clube de vantagens que eu estou com uma expectativa grande para ver como vai ser esse clube de vantagens, tem muito desconto com essas empresas parceiras, são várias empresas parceiras, como a gente mostrou no vídeo, então está tudo aí, os setores, o Minha Vida Leste Sul, o Fiel Minha História Leste Oeste, o Meu Amor Leste Oeste e o Minha Cadeira Oeste Inferior. Certo? Mostra ali a pontuação, a prioridade, o ingresso garantido, o tanto de desconto, seguem os descontos ali de 25%, 35% e 10%, além do Minha Cadeira que é 100% de desconto, enfim, está tudo na tela para você aí se você quiser pausar e dar uma olhada. Certo? Outro para fechar aí que tem uma rapaziada que eu já, onde eu estava conversando com os amigos aqui sobre o vazamento, essas pessoas ficaram um pouco incomodadas, é o seguinte, né? Se você tem uma pontuação alta, você tem uma pontuação alta e tem um dependente com pontuação baixa. Seu dependente não consegue comprar um ingresso para um jogo grande que você consegue. Você pode comprar ingresso para você e para o seu dependente, tá? Então você pode comprar ingresso para você e para o seu dependente, basta um ter o ponto alto, se você tiver ali seus dependentes, você consegue comprar e isso tem muita gente um pouco preocupada se cambistas vão poder se beneficiar disso. A gente só vai saber lá na frente, o Corinthians tem feito uma política de combate a isso, tem que ver se vai funcionar. Quando a gente gravava o vídeo aqui, né? Vão surgindo mais informações que a gente vai apurando, então vou trazer um porém aqui para vocês, né? Eu falei aqui sobre os cambistas e tudo mais, a preocupação. E o aplicativo novo aí, o site novo já traz uma medida para evitar um pouco isso, né? Um sistema de reconhecimento facial. Então você vai fazer ali uma validação de cadastro, bater documento, bater com a face do cara, né? Do portador da conta, quem comprou o ingresso, para você poder validar ou não o seu QR Code na hora de entrar no estádio. Então isso parece ser uma informação bem importante também, essa validação de face, essa, enfim, essa confirmação de quem compra o ingresso para evitar que cambistas comecem a comprar, distribuir e facilite a entrada de pessoas com ingresso de terceiros. Então é uma informação bem legal, a gente, né? Sempre tem que esperar para ver como vai funcionar, mas em tese, importante demais isso. Uma medida bem bacana do Corinthians, esse reconhecimento facial. O Atlético Paranaense tem aquele do dedo já e tudo mais. Então o Corinthians traz de uma outra forma, como você tem que mostrar o QR Code no seu aplicativo. Tem que estar validado ali na hora, você mostra o QR Code, valida na hora, reconhecimento facial. Imagina que a arena vai estar preparada para isso também. Então, importante demais. Vamos voltar para o vídeo aí, eu encaixei esse aqui no final da edição, porque foi de última hora que apareceu. Tamo junto. Mas enfim, essas são as informações iniciais. Tem muita coisa acontecendo. Durante a semana no canal aqui a gente vai falando tudo em live, mais e mais detalhes que a gente consegue apurar e visitar esse site aí que a gente conseguiu ter acesso em primeira mão. Então, mano, deixa o like, deixa o feedback se você gostou das informações, se está revoltado com aumentos, se a expectativa está grande pelos parceiros que a gente mostrou. Se você gostou desse fiel digital, né? Quem sabe você mora fora de São Paulo e diz aí, pô, gostei, vou ajudar o Corinthians de alguma forma aí com 15 reais por mês. Enfim, deixa o seu comentário, se inscreve no canal aqui, por favor. A gente está sempre com informação, notícia e fala de Corinthians diariamente aqui de uma forma leve. Deixa o seu like e até a próxima. Tamo junto, tá?